Só não pise no meu boot, 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 só não pise no meu boot E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Só não pise no meu boot, tá ligado? Só não pise no meu boot Gostou esse boné? Presentinho Beleza, né? É o seguinte, rapaziada Já que você já deve ter ideia De que horriete que eu vou fazer Já sabe, né? Mas primeiro, peraí Não se ama, meu filho Nós está de boné hoje Então, você sabe que cada vez mais Nós estamos mais chiques Então, faz o seguinte Chama essa vinheta, meu filho Chama essa vinheta Porque você sabe que cada dia que passa Nós está mais topo Nós está cheio Então, rapaziada Estamos que estamos mais chiques De boné, tá ligado? E é isso aí Eu vou estar fazendo de camiseta Porque, desculpa Não importa, não importa Luz natural Está meio dublada, tá ligado? Está escurecendo Tenho que acender a luz aqui Para ver se melhorava A qualidade do vídeo Né? E... Perdão aí se estiver meio ruim Mas o que importa Eu já disse a vocês O que importa é o conteúdo Não a imagem Não ligue para esse cara Que você está vendo Só faz o seguinte Se inscreve no canal E deixa o like Fez isso, velho Está lindo Está tudo lindo Você está ligado, né? Escuta a minha voz chata Não ligue para a imagem E vamos que vamos Hoje a gente está no canal Do MC Caveirinha Tá ligado? Que lançou um clipe No dia 9 de setembro Né? O nome da música É Flash Com a produção do Al E com a produção visual Do B Filmes MC Caveirinha O jovem prodígio Tira onde esse moleque, mano? Velho, você tem uma ideia Assim, eu não assisto o Globo Eu não assisto o Globo Né? Mas, tipo Quando a minha televisão Está desligada Quando você liga Já vai para a merda Do canal 4 Tá ligado, né? Quando teve um dia No domingo Que eu liguei, velho Foi coincidência Eu não sei o que aconteceu Mas quando eu liguei Estava passando ele Se virando os 30 Mano O moleque tira onda, velho Aí eu fui buscar Só não pisando, meu Puxa Ok Ok E é isso aí Bom Já que estamos falando demais Sobre o MC Caveirinha Garoto prodígio O prodígio Vamos fazer o seguinte Vem comigo nessa vibe Nós vamos assistir Nós vai Anotar E botou aqui Aqui embaixo Nós vai Tá ligado Nós vai assistir O som novo que saiu Beleza? Vamos que vamos Nesse empalo Vem 1, 2, 3 E pá E esse boot É isso aí É isso aí Vem comigo Mano Quem nasceu pra ser patrão, yeah Nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Dessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre independente de eu ser de menor Fazendo certo ou fazendo errado eles vão falar mal Dani se ozeite Não me ajudou e quer vindo ao palpite Só quer resultados Mas sem trabalho sei que não existe Não fez o começo, nem a metade Mas já tá pensando no fim Tive que fazer o que eu nunca fiz Pra viver que eu nunca vivi Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vão dizer que tudo é sorte Mas esse talento trabalha Quem nasceu pra ser patrão, yeah Nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama, ouro no pote Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama, ouro no pote Caralho, velho Caralho, mano, emocionou, velho Caralho, cara, vamos direto, velho Caralho, cara, vamos direto, velho Mano, toda música que Seguri se propõe a fazer, velho É um tipo, como se fosse um chiclete Não só o refrão, tá ligado? Mas a música toda, pô, né? Mano, toda, mano, velho Sem palavras pra esse menino, velho Sem palavras e uma desenvoltura, tá ligado? Diferenciada, pô Parece que o Guri nasceu pra isso, pô E dessa vez, tipo Diferentemente do tipo GTA Diferentemente de Não fiz no meu boot, tá ligado? Que foram hits que Ficava martelando no refrão E tipo, uma parada meio que chiclete Vamos dizer aquela lá Vai dizer, lembrar o tempo Aquela música que você escuta Já sabe a letra toda Já quer que tá cantando toda hora, tá ligado? Diferentemente dessa letra Diferentemente dessas letras Essa, ela veio com um pouco mais de sentimento, tá ligado? Um pouco mais de Da vivência Do desejo, né? Da vontade de crescer, né? Trabalhar com isso, viver disso E o principal objetivo Dar a casa pra coroa dele, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tipo, não importa É como eu sempre falo, velho Como eu sempre falo É por amor É por amor Mas A gente que é o Guri, velho Porque a gente tem que A gente vive disso Então a gente tem que Tem que receber pelo nosso trabalho E tem que o foco dele É o Guri Com o objetivo Qual o objetivo dele Com os ganhos? Comprar a casa da coroa, velho Mano, velho E ele falou isso E uma música, velho Tá ligado? Muito foda, velho Muito foda Muito foda mesmo, velho Sem palavras precipitadas Sem palavras mesmo E tipo O clipe foi Uma junção de vários eventos Eu vi ali também Que foi um show Acho que deve ter sido Uma participação no show de Anitta Eu vi ele tirando foto Com Com o artista da Globo Mano, esse moleque Merece demais, velho Merece, merece mesmo E essa produção musical, velho Tá ligado? Diferenciada Né? Porque tipo Vários adlibs No fundo Né? Mais uma vez Aquele beat marcante Pra ficar martelando Na sua cabeça Velho Essa música sem palavras Tá tocando no fundo Se tá tocando no fundo Já sabe Tá na minha playlist Né? Tá por aqui Ou tá por aqui Eu não sei onde tá Mas tá piscando É meu Instagram Mano, o Sô Segue lá Né? Que eu vou seguir de volta E dar vários coraçõezinhos Aproveita Aí você tá assistindo Se inscreve no canal Deixe o like Tá? Compartilha esse vídeo Pra gerar Vamos chegar a mil inscritos Beleza? Esse é o objetivo principal Pra depois A gente ver o que faz No próprio objetivo Beleza? Não Quase eu pagava De Dona Dilma agora Mas, enfim Vocês entenderam, né? Comenta aí Alguma coisa Desculpa aí Se vocês estão vendo aí Desculpa aí a bagunça, né? Desculpa aí a bagunça Vamos que vamos Vamos pra cima É isso aí Viu? Já sabe, né? Se gostou Deixa eu lá